Oi pessoal, aqui é a Ketina Gamer e sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Minecraft The Clouds of Darkness, né galera? E eu tô aqui no cantinho, eu tava... não fazendo pipi, eu tava treinando meio xp, viu galera? É o seguinte, no capítulo de hoje nós vamos para a aventura, vai ser o terceiro capítulo direto de aventura. Primeiro nós fomos no castelo da mágica, de magia, depois no castelo dos olhos, nós conseguimos alguns olhos meio loucos. Deixa eu desligar isso aqui pra não acabar com a minha energia, né? Eu tenho que mandar isso aqui ainda, né? E depois nós... hoje nós vamos no castelo do conhecimento, porque foi a paginazinha que nós ganhamos no último episódio. Foi com essa aqui, né? Foi com essa aqui que nós ganhamos a parte do castelo do conhecimento. E hoje nós vamos pra cá pra finalizar essa parte da quest do livro aqui, né? E vai ser legal que ele vai dar um anelzinho mágico pra gente, que é o anel do cara que criou o mapa, né? Então bora lá galera, pra aventura, vamos ver como é que nós temos aqui espada na mão, piqueques manchado, warp book pra viajar, nosso capacete, lá vai aventuras da gorda, nosso endepote, nossa bagzinha. Ah, eu não tenho tocha, né? Eu acho que eu devia fazer tocha pra não ficar quebrando nesse pau. Que do último vídeo eu tive que voltar aqui pra buscar tocha, né? Então vamos lá. Torch, será que eu tenho? Torch, não tenho. Stick, eu tenho. Já era pra deixar disso, porque eu tô fazendo stick em vídeo, né? Ah, meu Deus, eu vou ver se eu tenho qual, acho que eu não tenho qual. Ah, tem quatro aqui, vai dar pra fazer um pouquinho, não é muito, mas já é alguma coisa. Ah, eu tenho, eu posso fazer com glowstone também. Será que tocha de glowstone vai servir? Tem que servir, né? Aê, deu. Beleza, desliga a energia e bora para a aventura aqui. Eu não tô dedicando muito a automatizar essas coisas não, por isso que tá meio bagunçada assim, né? Porque o importante aqui é a aventura, gente. É skype, a aventura. Clouds of darkness, né? Então vamos lá. Castelo do conhecimento. Here we go. Yeah. Primeira, olha. Temos um balãozinho, né? Primeira coisa, né? Dar aquela voadinha básica pra fazer o reconhecimento da área, né? Então, agora nós temos um balão. Vamos ver de longe, eu gosto de ver de longe essas construções. Nossa, bacana. Adorei as bandeiras, galera. Nossa. Muito bom. Vou copiar esse castelo. Gostei. Show de bola. Olha aqui. Fala que não é bacana. Nossa, depois eu vou tirar uma print e vou construir ele. Vanilla. Vou reproduzir, vou melhorá-lo, né? Legal o detalhe de lavazinhas aqui. Muito massa. Vamos dar uma voltinha aqui. Olha, tem... Uou! Que louco! Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto de construção. Eu quero aprender a construir bem, né? As casas são muito esquisitas. Vamos espiar. Home Creeper. Legal, legal, legal. Mas vamos sem cheat, né? Vamos começar do jeito certinho. Se o bicho pegar, a gente sobe. Vamos ver aqui. Ah, aqui deveria pôr fogo, né? Mas ele vai queimar lá. Então, vambora. Ouço aranhas. Castelo, vamos comer aqui. Castelo do conhecimento. Olha os botões. Que isso? Nossa! Eu nem cheguei e o bicho já tá me... Que isso? Que treta é essa? Ah! Vamos chegar voando aqui e ver que treta é essa. Olha, bacana. Já vem os bichos me mandando bolada de novo, né? Já vem você. Olha aqui. Boss doido. Mata, 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 mata. Antes que ele mata a gente, vai, vai, vai. Mata. Morre, 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 morre. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caraca, velho. Que boss doidão, é tu? Você não morre? Quanto de vida tem esse trem? Cadê? 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 Não mostra a vida que ele tem? Quanto de vida que ele tem? Nossa, que lag. Por que dá todo esse lag? Vai, vai, morre, morre. Quanto de vida você tem? Caraca, velho. Que isso? Nossa. Nesse aqui eu não vou mexer, não. Eu quero ver quanto de vida você tem. Quanto de vida você tem? Nossa, o cara tem mil e tanto de XP. Olha lá, galera. Vou ter que bater muito no bicho. O que é isso? O que ele me deu aqui? Caraca, velho. Olha, ele joga fogo louco demais, esse boss. Se eu não tivesse com a salvadura, já é xablau. Vamos, vamos. Nossa, o bichinho tem mil e tanto de XP. Você osso matar ele. Então, bora. Bora. Cadê ele? Cadê ele? Aqui você. Aqui está você. Mil e duzentos. Nossa senhora. Vou acabar com uma espada. Vai, vai. Não deixa, não deixa, não deixa. Ó. Novecentos. Oitocentos. Oitocentos. Está jogando veneno, né? Oitocentos. Sai de perto. Se esse outro vier para cima, dá mais trabalho. Aqui, aqui. Seiscentos. Ah, droga. Ele, ele, ele dá uma pois, uma coisa para ele. Ah, e bate no outro. É, vou pegar essas. Ah, essa varinha doidecraft. Esse bichinho é doidecraft. Vamos lá. Você fugiu. Creeper. E, ó. Por isso que você tomou, se fosse igual o Creeperzinho. Cadê ele? Ah, você está me jogando veneninho. Doidecraft, né? Aí, agora, no mais, já me tem um... Um esqueleto ali. Com armadura top boladona. Deixa eu matar primeiro aqui. Que é menos um. Bruxa. Tem de tudo aqui hoje, olha. Opa, 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 opa. Foge, porque agora está quebando minha vida. Não, vou morrer. Não, foge, foge. Que isso? Que isso? Eu vou voltar direto lá em cima. Onde está o bicho? Antes que ele recupere, que eu já tinha batido ele um bocadinho, né? Ih, ainda, eu nem olhei para você. O que é isso? Cadê o boss? Cadê, cadê? Eu quero matar ele. Matei um... Cadê ele? Será que ele deu de spawn? Que bicho estranho é esse? Sobe. Player Hunter? Vamos lá. Não, eu quero matar o boss. Cadê ele? Ah, está aqui. Deixa eu matar você primeiro. Fica com esse tanto de gente aqui, não vai dar, né? Isso, ó. Bata nele para mim. Bate nele para mim. Olha, os bichinhos estão me ajudando. Isso, galera. Então, enquanto isso, eu vou matar você aqui, ó. Você é do meu time? Espera aí. Você é do meu time? Ah, você não é do meu time, não. Você não é do meu time. Então, eu vou te matar. Sai, 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 sai da rede, sai da rede, sai da rede, sai da rede. Agora aqui, ó. Você não é do meu time. Vai morrer. Só que você está com sua armadura boladona aí, vai morrer. Morre, morre. Morre, morre. Caraca. Você vai morrer não, esqueleto. Cadê ele? Agora ferrou, porque eu bati nos bichinhos. Eu quero matar você. Anda, morre, 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 morre. Ah, ele não toma dano, olha. Nossa, recuperou a vida. Caraca, eu vou matar tudo de novo. Ah. Será que eu não vou conseguir matar você, não, velho? Eu vou fazer as varinhas do Minecraft para te matar, hein. Nossa, ele recuperou muito rápido. Caraca. Oitocentos. Aí, na hora que eu estou com isso, ele volta, né? Vai. Vai que eu não tenho medo de bomba, não. Agora você me envenenou, você vai me matar e vai recuperar a vida, né? Vai. 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 Vai que eu estou quase, estou quase. Ai, me prendeu, filho da mãe. Nossa, ele recupera muito rápido. Tem que ter um esquema de matar esse bicho. Como é que é o nome dele? Max player. Nossa, eu não vou ficar aqui, ó. Ele recupera muito rápido. Nossa, nem, não. Pera aí, pera aí. Aí, até sacanagem, velho. Você está louco? Oxe. Pera aí, vamos lá no Google ver como é que eu mato esse bicho. Porque não tem jeito, não. Bora, Warp Book, bora pra casa. Bom, galera, de volta aqui. O seguinte, eu dei uma pesquisada. E o seguinte, aquele bicho é muito, muito hard de matar. Do jeito que nós estamos aqui, a gente não consegue matar nem a pau. Porque ele regenera a vida muito rápido. Você pode ter vencido pelo vídeo, né? E o seguinte, na hora que eu voltei aqui pra tentar de novo com essa minha espadinha de 20 de dano, achando que eu estava podendo, eu já dei a dar dos pau. E o pior, pra piorar ele, eu preciso de matá-lo. O pior é que ainda que o próprio cara do mod fala que será que você é forte o suficiente para matar esse, o mais forte dos players. É tu? É tu? Tu está de volta? Oxe. Achei que tinha dado de spawn. Eu não vou conseguir matar ele, galera. Não vou. Porque o bicho é muito forte. Vocês viram que ele recupera, regenera a vida aqui, ó. Estou aqui, ó. 1.300. Eu dou um hit e ele já volta, ó. Ele vai me dar uma bolotinha. Então, ainda vem esses bichinhos chatos aqui, né? Pra galera, eu não vou conseguir nem chegar perto. O pior é que ele me dá poison. Esse poison é foda. Foda ela, acho que essa mula aqui, ó. Olha como é que ele deixa a bruxa forte. Estou batendo a bruxa e ela não morre. Entendeu? Eu não consigo matá-lo. Você viu, eu já tinha dado um hit e já estava com menos mil e ele recuperou. Eu não vou conseguir matar ela. Mas vamos tentar aqui até a gente morrer aqui e ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Eu não posso... Eu acho que eu tenho, na verdade, eu deveria matar rodeando. Porque se eu ficar muito próximo na frente dele, ele... Vou fazer o seguinte. Acho que vou fazer uma trepe. Vou colocar ele no cantinho e vou ficar só matando nele. Mas se eu conseguir... Opa, tá com cuidado. Vamos, 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 vamos. Quem sabe, quem sabe, quem sabe a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Xabal, galera. Achei que a gente não ia conseguir. Neda Star. Peraí, para tudo. Joga fora. Joga até a espada fora. Não pega. Joga a espada fora. Não pega ela de volta. Aí também não, né? Joga isso, isso é ruim. Joga isso, isso é ruim. Isso também é ruim. Caraca, não consegui matar o bicho. Achei que a gente não ia conseguir. Cadê o troféu? Era esse? Será? Será que eu consegui? Eu achei que eu não ia conseguir matar. Será que era esse o nosso boss? Vamos ver, vamos ver. Quest, já tem jogueira de Quest fora, galera. Acho que nessa treta toda, até o livro de Quest já foi. Menos o Arp Booker a gente não perdeu, senão a gente estaria presa aqui. Deixa eu ver. Caraca, velho. Eu estava até quebrando o Iron aqui. Vamos monetizar, galera. Nossa. Vamos lá. Ah, não. O livro de Quest é a minha cara aqui. Yes! Conseguimos. Cagaço. Eu já estava até desistindo. Eu falei, caramba, episódio feio. Eu não consegui matar o boss. Vamos embora pra casa. Deixei aquele esqueleto ali. Não conseguiu matar o boss. Ah, tá. Vou dormir aqui. Vamos voltar lá. Vou explorar o castelo mais um pouquinho. Fiquei tão encantada. Tão satisfeita de matar o boss que esqueci. Estava triste. Eu achei que a gente ia dar despaul. A gente ia escondido. Que eu voltei, eu procurei e não achei. Que loucura, velho. Deixa eu só guardar umas coisas aqui. Pra gente poder dar uma explorada no castelo lá. Nele está, galera. Muito bom. As tentações. Vamos ver. Guardar essas botas aqui. Esse capacete. Cruze and Charm. Isso aqui. Deve dar pra... Não. Vou até olhar antes aqui. O que dá pra fazer com essa bagaça aqui. Fire Alarm. Eu tenho que pesquisar o Icecraft ainda. Esse molde é muito, muito legal, né? Então, vamos lá. Voltar lá e dar uma explorada no castelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Come. Bora. Oh, Lube. Bora, bora, bora. Seguinte. O que nós temos mais aqui? Nós temos aqui o salão principal. Abre. Nossa, quanta bagaça. Eu andei matando muito bicho aqui. Salão principal aqui. Não tem nada. Aqui é a lava. Mas tem entrada pras torres aqui. Não, não tem entrada. Anda. Vamos subir aqui. Aquele salão daqui a gente matou o boss. E tinha que dar essas entradinhas aqui, ó. Pra essas torres. Aqui em cima. Eu até tinha dado uma explorada. Teve uma hora que eu desci e olhei se eu achava algum item pra me ajudar a matar ele. E tinha esse aqui. Galera, pra bem isso aqui mesmo. Agora o balão que eu fiquei de explorar e não explorei. Castela do conhecimento. Caramba, agora sim. Foi um boss bacana. Deixa eu ver se o balão tem alguma coisa escondida aqui. Vamos quebrar na dúvida, né? Vai que tem uns... Não tem nada. Tem uma vaca ali. Vaquinha. Eu vou ajudar o seu sofrimento. Vamos lá. Bora voltar lá e ver o que a gente conseguiu aqui. Né, de estar. Completamos aí essa quest. Clean Rewards. Deixa eu ver se eu tenho espaço no meu inventário. Tem pra pegar os itens. Aê! Agora ganhamos o anelzinho. Eu quero ver teleportes. Oh, agora sim. Quando estiver perto da morte, eu vou teleportar a gente. Então deixa eu ver. Como que faz? É difícil fazer esse anel, será? Se for fazer ele no Área 42. Área 42. Eu tô sonhando com a Área 42. Anda, U. Vamos lá. Ring. Como que faz esse ring? Ring, ring branquinho aqui. Ah, é o Diamond Ring. Acho que no Idcraft. Se eu buscar pro Idcraft, fica mais fácil. Eu achava que ele mostra. Vamos ver se um diamante simples de fazer assim. Não. Não tem nada, nenhum encantamento. Que isso. Oxi. Vamos lá. Vamos lá. Mas quando a gente tiver... Ah, eu tenho o ring de Meili. Vamos pôr esse aqui por enquanto. Vamos guardar esse. Pra uma outra oportunidade a gente usa. Vamos usar o nosso canister aqui. Agora nós temos oito canister. Quase, quase. Top. Vamos ver que eu ganhei algumas... Muito Lucky Block. Ah, isso é tudo de sorte, né? Boa. É esse, hein? Vamos guardar os Lucky Blocks aqui. Que depois nós vamos abrir. Vamos juntar mais um pouquinho e fazer um episódio igual eu fiz da última vez. De Lucky Block. Guardar essas porcariadas aqui. Achei minha comida. Aí essas espadinhas que os bichinhos droparam pra gente. E eu tenho uma bag aqui. Eu tinha mais duas do último episódio que eu não abri. Uma Gritter. E épica. Aí... Barulho de fundo. Ganhamos uma poção de Fire Resistance. Vamos abrir as outras aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, Draw Block. Valeu, 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 valeu. Draw Block. E o Charm of the Wither. E... Dá uma última conferida no nosso livro de quest. Beleza. Yeah! Primeira item completa, né, galera? Já estamos aqui bastante. Precisamos de abrir essa aqui ainda pra gente poder fazer... Eu acho que tá agarrada por causa dessa bendita aqui. O próximo episódio aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Do Ender Core pra poder liberar isso pra gente. Essa aqui eu tenho que voltar na Twilight e achar o Will Guest pra gente poder matar. E ganhar o mapa da Island. Isso aqui também já vamos fazer no próximo episódio. E o nosso gelo pro nosso castelo do Let it go. Tá devagável. Vou ter que dar um jeito de deixar isso aqui fazendo, ó. Nem na metade. Aqui cabe 40 mil. Preciso chegar na metade. É, um pouquinho aqui ainda. Mas, galera, esse episódio já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Achei que seria um feo. Até que não foi tanto. Achei que eu não ia conseguir matar. Que bicho, bicho é muito, muito, muito OP, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui!